Música Teremos agora a premiação do concurso de monografias em assuntos tributários. Antes de anunciar os ganhadores da premiação do concurso de monografias, queremos fazer uma referência ao samba da Anfip, que é resultado de outro concurso da Anfip em comemoração aos seus 60 anos. O samba da Anfip é do autor e associado José Carlos da Silva, de Niterói, Rio de Janeiro. A música poderá ser ouvida a partir do site da Anfip. Para a entrega da premiação do primeiro concurso de monografias em assuntos tributários, cujo resultado foi divulgado no mês passado, convidamos o presidente da Anfip, Jorge César Costa, o vice-presidente de estudos de assuntos tributários, Décio Bruno Lopes e o professor de Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Sante. Serão premiados os três primeiros colocados do concurso. Os prêmios, para o primeiro lugar, R$ 10.000, segundo lugar, R$ 6.000, e terceiro lugar, R$ 4.000. Em terceiro lugar, com o trabalho, Evasão e Sonegação Fiscal, Como Combater Essa Praga, Convidamos para receber das mãos do professor de Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Sante, o vencedor na categoria terceiro lugar, Vladimir Crivellini. Apresentou o trabalho, Evasão e Sonegação Fiscal, Como Combater Essa Praga. Obrigado. Obrigado. Em segundo lugar, com o trabalho, Justiça Fiscal, Da Utopia à Efetivação, Clédide Fátima Mânica Moscon. Obrigado. Obrigado. Quem faz a entrega é o Vice-Presidente de Estudos de Assuntos Tributários, Décio Bruno Lopes. Em primeiro lugar, com o trabalho, a extinção da punibilidade nos crimes contra a Previdência Social e nos crimes contra a Ordem Tributária. Tratamentos distintos para bens jurídicos distintos. Ele é Nilson Santos Bispo. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, neste momento convidamos o senhor presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Jorge César Costa, para a leitura da Carta de Bonito.